FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA Para mais um vídeo de trade maroto e fácil para você Meu amigo, tenho poucas coins, então vem aqui, vamos no leite, como é que leite Elton? Vai no Elton, beleza, olha que maroto hein Vamos aqui, Elton leite, 1.100 nele, deixa eu ver aqui, 1.100 Pesquisou, 1.100 acabou de sair, 1.100, você vem no lance, 800 é bom? 1.100, 8, 9, 10, 11, 11, vamos deixar passar um pouquinho, opa, estou nele, estou nele Ó, 500, vamos dar, vamos dar o 550, estão tirando um lance, eu estou vendendo coisa, daqui a pouco a gente vê Tem muitos vendidos lá, eu já vou mostrar para vocês, ó, mais um aqui, 15 minutinhos, beleza Isso aqui aparece em muitos lances, tá, ó, 300, vamos subir um pouquinho só, para não deixar barato, não, beleza Snapou, beleza maroto, praticamente o dobro hein, muito bom Aqui dá para fazer um, um trade muito bacana, aqui 400, 450, 500, tenho mais coins, beleza, investi, investi em quem? Ó, 8, 4, Espanha, Espanha 1, tá, liga fantástica, 10,500, meu amigo, você consegue vencer por 10,250, esse daqui no lance 10,250, estou pegando 10,500, lance, tá, isso aqui tudo lance, na IP4, o resto tudo lance, ó, tá, já trouxe para cá Tudo lance isso aqui, ó, lance, lance, duzentos e pouco, ó, 250, deve estar uns mil para mais, vem, ó Opa, tem um lance de cento e cinquenta, eu gosto de ganhar esse de cento e cinquenta aqui, ó, tem mais um ali, ó Eu vendi um a dois mil coins, vocês viram no grupo, ó, acabou de ficar uns quatrocentos, vou nele, eu vou nele, hein Eu vou tentar, hein, vou tentar aqui, ó, não vou indicar você aí, acabou, ó, não tem mais, ó Hum, vou zerar aqui, hein, aqui deixa, ó, vou tentar vencer aqui, esse já vai por mil e quinhentos, talvez, hein É doido, vamos tentar fazer isso aí, lógico que eu venci o cacazinho, parece o cacazinho, hein Mas é aquele menininho, né, pequenininho, ó, um pouco menorzinho, né Começo de carreira, né Então a gente vai aqui, ó, vamos fazer esse aqui, um abraço aí Ó, vamos fazer o que, ó, mil e quinhentos, ó, venci por duzentos e cinquenta, meu amigo Já vendi um por dois mil, tá, vendi um por dois mil, então vamos lançar isso aqui Pessoal, deixa seu like, eu sei que gosta de trade, gosta dos nossos vídeos aqui Ah, tem mais, calma que tem mais Deixa sua inscrição, se você é novo, meu amigo, vai na descrição, depois do final desse vídeo aqui Tá escrito, importante, é pra você, tem o nosso Twitter, siga lá, é só ligar ao FUT Vai no nosso grupo, o grupo é exatamente gratuito Vou postar, essas dicas já foram postadas lá, com certeza, tá Então, as próximas, as futuras aí, não perca, vai lá, segue a gente no grupo, é no Telegram Baixa o Telegram, bem fácil, entra lá Dentro desse grupo principal, que só eu posto dica lá, você vai no grupo secundário Lá em cima tá fixado uma mensagem, lá tem vários links legais pra você Vai no grupo dois, que é o grupo secundário, lá só tem os feras no trade São os melhores do trade Mandar um abraço especial pra esse grupo aí, grupo dois Nosso grupo do FIFA Trade Channel, fantástico Eles que fazem o grupo lá, todo corintiano lá, hein Gente boa, pessoal, muito bom, tá Entra lá, você faz parte também, traga suas dicas O grupo que só cresce dessa forma Traga suas dicas de trade também, de várias plataformas, tá Playstation, Xbox, PC, tá O pessoal do PC sofre com os trades ali Que tem poucos, né, que fazem trade aí no PC Mas vale a pena você entrar, que tem muitos amigos lá Que com certeza vai trocar uma ideia com você, tá bom Então, vamos mandar uns abraços aqui Pessoal que comentou nos últimos vídeos, né Aliás, no último vídeo, né O Milk Nitron BR, ó Cara, suas dicas são sensacionais Todo sucesso, valeu, mano Edu Mari Não canso de dizer, seu canal é ótimo Valeu E o tio Stronda, olha só, hein Melhor canal do YouTube de trade Não tem como Show de bola fantástico Daqui a pouquinho a gente lê mais alguns Vamos avançar aqui Ó, eu não vou colocar pra vender ainda Mas eu já venci uns daqueles, tá Ó, 650, ok Tem mais lá pra frente, lá Eu já vou passar ali pra você, tá Um macete pra quem gosta de vencer no lance Meus amigos Lucas Moura Isso aqui você consegue vencer Tem 13, 14, 15 mil coins aqui, ó Próximo Dá o lance e deixa, tá Ó, 20 Deve estar 22 mil agora, tá Ó, é mais, tá mais Porque tem lance de 22 Então tá bem mais, tá Eu venho, ó 17 eu vou Com certeza dá pra A gente dar esse lance aqui O ideal Tem momentos ideais Pra você vencer Esse tipo de lance aqui, tá Eu nunca deixo baixo 13, 500 eu começo Já subiu? Beleza 19, 20 Eu já deixo Esse aí já não dá, tá 20 eu venci esse daqui, ó Ó, tem mais um Doido aqui, ó Vamos lançar lá em cima Vou lançar esse 1600 Tem mais um, ó Tem mais um aqui, ó Vamos lançar esse aqui, ó Vamos tabelar junto com o outro 1500 E deve ter mais um aqui, ó Tudo baratinho, hein 1600 Vamos deixar lá em cima Ó, Pacheco não esqueça Pessoal 184 Ele não vai se manter dessa forma Próxima semana ele não sai Mais em PEC A gente dá mais um tempinho Quem gosta de investir Tá bom Quem não gosta Já pegando por essa faixa aqui Dá pra vender por 12, 500, tá Eu tô vendendo aqui Se eu pegar 10, 250 Eu vendo 12, 250 Eu fiz um teste vendendo a 12 Vendeu na hora Então 12, 250 ele vende Tá bom Então se eu quiser já vender todos aqui Eu já tô no lucro Carta excelente Pessoal Carta aqui, ó Eu chamo de carta coringa Ela sempre tem valor Sempre tá valorizando, ó Ela tá aqui Vamos ver Vamos dar uma olhada Os lances que tem, ó Tá tudo acima de mil Ó, mano Lances de 1400 A gente consegue vencer Lances de 800 aqui Tá, pra baixo Ou isso não é pá Beleza Vai no lance Vai na liga lá Que você consegue fazer um Só de zagueiros Tá, ouro Não raro Tá bom Muito bom Beleza A gente já vai lançar Tudo isso aqui, pessoal Ó, daqui a pouco A gente lança Esse daqui eu vou Dar uma segurada Porque na próxima semana Dá pra vender Mas tudo abaixo de 10,500 Nenhum acima de 10,500 184 Boa bandeira Manos Não perca A forma aqui de lucrar Ele deve ali bater Daqui duas semanas Uns 13,000 Ou se tiver algum DME Interessante Que eu tô achando Que vai ter uma limpa No mercado E vai limpar aqui Os informes Tá, 81 aí Barato 82 Então tem que ficar ligado Então tem que ficar ligado aí E 84 Com certeza Ele não vai se manter 10,500 Nunca Tá Bom Mais Lucas Moura Aqui vencendo Ó 700 Já dá pra vender bem Ó 600 Então dá pra pegar E já vender Muito bem Esses itens Vamos zerar aqui Nossos vendidos Subiu bem As coisas Agora Que interessante Ó Gervinho Gervinho Aqui A gente já Já falamos Esse item 10,500 10,250 Já tô 12,750 Você tem que acompanhar O preço do mercado No vídeo anterior Tava 16,15 mil Ali Por ali Né Então pegando A 13 Vender 16 Vender 17 Por ali Opa Agora já tá Mais ou menos 13 12 Dos 750 Tem que pegar Mais barato Lance Principalmente Tá bom Aqui Dica de ontem Né Dica que nós passamos Ontem Aqui Paulinho Também 760 Pegando Aqui Vocês viram Ó Pegando aqui Barato 760 Esse item Tá saindo Muito barato Aí no mercado Acredito que Deva ser utilizado Mais na frente Aí Tá bom Deve aumentar Aqui já vendeu 1.400 Se eu pegasse 700 Aqui 750 Já tava no lucro Aqui Praticamente o dobro Certo ou não Então Eu só coloquei Um pra testar E vendeu Então Poderia ter feito Com mais Aqui Certo Mesma coisa Esse aqui Ó Mesma coisa Pega Super Baixo Que é 600 Ou 650 Desse aqui Se não me engano Se não for É 700 Tá Bem barato Pegou Já dá pra vender Tá No mínimo 900 Ele vende ali Ó 950 Ó o outro Aí 950 Tá Tudo no mínimo Pegando ali Beleza Aqui é teste Lembra aquele teste Que nós fizemos CL Pegamos Barato Ali Já vendeu Aqui Outra Mande Falamos no vídeo Anterior Aliás Jogadores Desse time Aqui Muito bom Principalmente O ouro Comum Dá pra fazer Trade Aqui a gente Vai passar Daqui a pouquinho Tá bom Calma Tem o ouro Dele Também Legal Anotem Anotem Esse aqui Idris Ok Ou Idris Certinho Anotem Que a gente Vai passar Por ele Aqui Beleza Brooks Nós falamos Vídeo Anterior Vendendo Feito Água E ó 2000 Lembra aquele Que eu falei 2000 Deixa eu atualizar Aqui Atualizou Ó Já subiu O coin Deve ter vendido Alguma coisa De todo modo Ou tirou lança Sei lá Mas daqui a pouco Que a gente vê Ó 2000 Tá vendo Vendemos Tá Eu vou sair Aqui Ó 21 vendido Eu vou entrar Agora Vou zerar O que nós Temos Aqui vendido Tá Aqui vendeu 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 Legal Temos mais Alguma novidade Aqui Não Ó Esse é Legal Já vai fazer O lance Desse Daí Trade Na verdade Desse Daí Bom Eu vou tentar Lançar O Lucas Moura Mil coins Um pouco Mais caro Aqui Ó Tiraram Nossos lances Aqui Mas ó Quem ganhou Levou por 10 e 500 Seria o mínimo Dele Ali Aqui Já levaram Caro Tá Ó Hum Não acompanhei Olha Mano 11 e 200 Aqui Também 10 e 500 No máximo A gente Tenta Pegar Tá Não mais Que isso Olha Ganharam Tudo bem Aqui Mano Ou Levaram Por 19 Mano Aqui Ai Olha Não acompanhei Também Esse infeliz Aí Tranquilo Vamos zerar Aqui Tá Vamos Só Ver Que Tem Aqui De Tô Nesse Lance Aqui Não Tem Não Ah Não tem Mais Só O Meu Lá Os Mais Barato Vamos Ver Se Tem Um Fã Lá Que Vai Comprar Né Fã Desse Cara Tô Dizendo Vamos Ver Mano Deixa Eu Ver Aqui 1100 Que Você Consegue Sniper Tá Ó 59 Tão Vendendo Já Dá Ó 59 1100 Tá Ó Se Eu Lançar 1200 Eu Consigo Vender Eu Vou Lançar 1100 Tá Ó Lança Qual Que Eu Vou Lançar 1100 Eu Estou Lá Então Eu Vou Sair Aqui Já Vamos Fazer Eu Vou Sair Aqui Venho Aqui Ó Legal Show De Bola Já Vai Lançar Um E Fica De Olho Que Tem Mais Itens Legais Aqui Que Eu Vou Mostrar Tá Ó 1100 Legal Ó 650 1100 Subcoins Aqui Tem Mais Ó Mais Um De 1100 Legal Pegamos A 700 E Outro Aqui Por 650 Legal Tem Mais Não Isso Show De Bola Vamos Lá Vamos Lá Agora Ó Vamos Entrar Aqui Rapidinho Entrou A gente Vem Na Pesquisa Meus Amigos Eu Falei Idris Sim Né Então Vamos Aqui Ó Presta Atenção Como É Que Tá Esse Tem Aqui Vamos Dar Uma Olhada 1200 Não Tem Ó 2 Eita Pega Ou Não Ah Não É De Outro Time Esse Não Esse Não Esse Aqui 2 E Pouco Ele Tava Aqui Mais Ou Menos 3 E 400 O O O O O Meu Deus Será Vou Pegar Vou Pegar E Esse Aqui Olha Só Mano Vou Comprar Ah Vou Comprar E Então Esse Aqui E Os Lance Tem Lance Vou Dar Lance De Mil Ó Vou Dar Um Lance Aqui Ó 1400 Também Porque Ó Não Tem Aqui Ó Esse Já É Meu Não É Comprei Vou Só Sair Aqui Só Pra Fazer Mais Um Filtrinho Vamos Ver Aqui Rapidinho 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 Deixa eu ver 2600 Ó Não Tem 2600 Deixa eu ver 2800 Olha 3000 Ouro Dele Aqui Ó Eita Deixa eu vencer Pelo favor Deixa eu vencer Marroquino Ó Mais Um Aqui Tá Descendo Coins Ó Tô Ganhando Os Lance Ó 1500 Tá Três Né Vou Arriscar Ó Ó Ó Putz 25 minutos Deixa quieto Por enquanto Aqui Ou pelo mínimo Aqui Pelo menos Ó Isso Até aqui Tá bom Vamos ver Aqui Não saiu mais Nenhum 3.000 Mais barato Ó Vou lançar Em 3.000 Só que Vocês viram 3.000 Tá nos 40 Ó 46 E é Do outro Time Um de Cada Ali Né É Um de Calo Então É isso Mesmo 3.000 Hum Acho que Eu vou Lançar Aqui Os Meus Vamos Já Fazer Um Bem Bolado Aqui Tirar Ó Venciam De 450 Mano Deixa eu Ver De Mil Mil Vem Ó Ave Maria Olha Esse Aqui Ó Tiraram 3.000 Aqui Ó No Minimo Deixa eu Ver Olha Mano Eu venci Um Aqui Ó 450 250 Fica com ele Aí Ó Vou tentar Lançar Vai Vim Esse Aqui Vem Ó Acho que vai Dar certo Eu vou Já lançar Isso Aqui Ó Ó 450 Vamos Fazer Esse Test Agora Vamos Ver Se Vai Subir Essas Coins Aí Ó Vamos Aqui Ó Esse É Aquele Outro Né Vamos Lá Ó Vou Lançar Aqui Ó 2 Ó Ele Tá 3.000 Coins 40 Minuto Então 2.800 Vamos Colocar Esse 2.800 Aí Vem Esse Aqui Ó E Tá Miserado 450 Eu Comprei Mano 450 Ó O Outro Aqui Ó Deixa eu Ver Vai No 3 Então Ele Tem Mais Um Aqui Ó Ih Esse Foi Mais Barato Agora Esse Vai 2.800 Vamos 2.800 Isso Acho Que Terminou Terminou Por Enquanto Vamos Buscar Mais Lá Não Ó Ainda Não Vendeu Vem Vem Aqui Ó Subiu Conheço Tirar Lã Ó Vem Mais Um Ó Tá Vindo Mais Um Acho Que Lançar Esse Aqui Também Ó Vamos Lançar Aqui Ó 2.800 Né Mil Coins Ali É A faixa É A faixa É A faixa Deixa eu Ver Aqui Ó Ainda Não Vem Vai Vender Vai Vender Vou Até Entrar Lá Vamos Ver Se Ele Vai Vender Realmente Vai Vender Lucas Mortadinho Vamos Olha Afinal Tem Bastante Carta Aqui Ó Toma Aqui Né Olha Vamos Ver Se O Elton Leite 1100 Ó O Elton Leite Já tá Vendendo Deixa eu Ver Esse Aqui Ó Vai Vender Todos Aqui Quantos Minutos 5 Minutos Já Vendeu Um Legal Logo Vende Bom Idris Demorou Uns 20 40 Demorou Uns 20 Minutos Né Mas é O tempo Ó Vai Vim Ah Mano Olha Olha Só Não é Possível Compra Minha Pô Pra que Vai Dar Esse Lance Aí 2 900 Ou 1100 Deixa eu ver Se tem Mais Um Aqui Ah Tiraram Tiraram Lanço Aqui Deixa eu Ver Aqui Mil Mil Olha Vou Vencer Pelo Minimo Vamo Lá Ó Venceu Minimo Aqui Tá Vendendo Lá Hein Não Tão Tirando Lanço Não Hein Ah Tiraram Aqui Vamos Lá Pegar Mais Um Aqui Opa Vendeu Vamo Ver Que Foi Ai Tem Que Ser Um Edric Olha Mais Danado Beleza 5 minutos Vende Esse Leite Aí Vamo Dar Uma Olhada Nos Outros Aqui Enquanto A gente Tá No 3 Não Tem Ó Deixa eu Ver Se Vender Os Outros Ainda Não Ainda Não Tudo Bem Tá Vindo Aqui Ó 1600 Eu Dei Opa Tá Vindo Aqui Esses Lances Mais Baixo É O Ideal Tá Tá Enquanto Ele Tá Vendendo Aí Vamos Dar Olhada Nesse Interessante Aqui Ó É Juno Juno Esse Daqui Ó Juno Juno Zovite Ó Pense Se ele não Tá Caro Também Deixa eu Ver 2 3 4 5 6 Ó A gente Sabe Contar 7 8 10 10 mil Coins Ó Olha Mano 8 E 8 400 No 50 Mil 7 Mil 7 Mil Coins Olha Já pensou Vencer Esse lance Aqui 7 mil Coins Olha Só Eu vou Dar Todos Esses Lances Baixo Aqui Ó Todos Mais Um Aqui Tá Bom Mas Ó E Acabou Não Tem Mais Carta E Tá Danado Já pensou Cai um Aqui Não sei Se ele tem Outra Versão Acho Que Não Tá Então É Esse Preço Aí Ó Então É O Seguinte Cai um De 400 500 Aqui É Um Ouro Comum Ouro Num Raro Então Aparece Aí Tá E Tem Lance Também A pessoa A gente Vence Lance Aqui Ó Show De Bola Hein Deixa Eu Ver O Alisson Castro Mano Eu Tentei Fazer Alguns Que Vi Mas Não Foi Pra Frente Se Depois Você Poder Poder Me 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 Ajudar Beleza Mano Eu Vou Calma Que Eu Já te Respondo O Davi Ferreira Vídeos Fantástico De Volta Canal FIFA Trade Channel 21 Beleza Lucrei 80k Ontem Com A Dica Daqui a pouco A gente Meu amigo Alisson Castro Quando Eu Falo Aqui Vamos Supor Esse Gigo Aqui Você Tá Vendo Agora O Gigo Tá Independente Do Horário Independente Você Vai Pegar O Item Tá 600 Não Tá 1200 Por Aqui 1400 Aqui Ele Tá 1700 Tá Porque 1700 Porque 1800 Tá Lá No 2 Eu Já Vi Então 1700 Também Não Tá No 9 É 1600 Porque Não Tem Nenhum Tá 1600 Vendendo Aqui Legal Se Aqui Tá 1600 Vai Pegar Na Sua Plataforma Ai Tá Batendo 1300 Beleza Então Tá 1300 Pega Pra Baixo Pega Por Mil Ó Se Você Pegar Por Mil Vender Por 1300 Tá No Lucro Logicamente Que Baixo Tranquilo Se Você Dá Um Lance Lá Em Cima Então Tá 1400 Vou Dar Um Lance De Mil Calma Pode Ser Que Ele Desvalorize Tá Então Dá Lance Baixo E Aqui Já Pode Sniper Pessoal Ó 1500 1600 1700 Seria O Preço Dele Agora Ó Ó 8 Minutos Tal E Você Vai Passar Aqui Ó Ó Tá Duas Páginas Cheias Se Esquece Vai Aqui Ó E Aí Você Vai Tentar Sniper Por Aqui Ó Certinho É Não Se Atenha Aqui Nos Preços Nos Valores Praticados Peguem O Item Tá Bom Item Coringa E Show De Bola Isso Aqui Dá Pra Comprar Muito E Vender Muito Aí Então Por Isso Que Independente Do Horário Você Vai Pegar Ó Mesma Coisa Isso Aqui Ó Vamos Dar Uma Olhada Aqui Ó Olha Só Certinho Vamos Dar Uma Olhada Pra Ver Quanto Que Ele Tava Aqui Tava 1700 Aqui O CL Dele Deixa eu ver 1700 Não 1800 1900 2000 Ouro 2100 Ouro Tá Vendo 2000 Ouro 2000 Tá Porque 2100 Já Tem Bastante Então Você Vê Lance Ó Ouro Não Rale Então Opa Um Minuto Ali Vale Apenas Deu Lance Cobre Ele Certinho Lembrando Que Acabou De Cair Eu Não Vou Comprar 1800 É Muito Próximo Ali Mas Tá No Lucro Tá 2000 Beleza Assim Como Cai 1800 Meus Amigos Cai 400 Cai 500 Cai Os Lances Aqui Você Pode Dar Lance Ó Tá Tenta Vencer Lance Tá Subindo Coins Pode Ser Alguém Tirando Seu Lance Né Mas Tá Vendo Que Mais Um Aqui 8 Minutos E Você Volta Para Sniper Já Vendeu 1800 Então Aquele De 1800 Já Vendeu Então Você Viu Que Está O Preço Praticado Ali Para Vender Na Hora Praticamente Tá Não Tem Mais 1800 Ou Vai Sniper Só Dele Tá Aí Você Vai Tentar Comprar Aqui 700 500 Pessoal Desavisado No Mercado Sempre Tem Tá O Pessoal Que Mais Sabe Fazer Trade Tem Pouco No Mercado Então Que Mais Tem O Pessoal Lego Pessoal Que Ou Pessoal Que Tem Muitas Coins É Um Item Barato Para Quem Tem Muitas Coins Tá Mas Quem Tem Poucas É Ideal Para Fazer Trade Aqui Certinho Pegou Lance Pegou Sniper Já Põe Para Vender Né Que Mais Tem Outro Legal Aqui Ó Vamos Pegar Esse Aqui Ó Olha Só Primeiro Kevin Tá 1200 Não 1300 Ó Esse Aqui 1200 Beleza 1200 Vamos Ver Lance Até 700 Vamos Lá Então Ó Tem Aqui Um Lance Legal Né Tem Mais Um Lance Aqui Ó Mais Um Aqui Já Começou A vender Os Idris Lá Se Duvidar Aí A gente Sabe Aqui Que Ele Estava Quanto Mais Ou Menos Deixa Eu Ver Aqui 19 1900 Não 1500 1400 Né Vamo Lá Acabou De 1500 Cê Louco Deixa eu Ver Aqui 1400 Ó 1300 1200 Deixa eu Ver Aqui Ó 1200 Tá Chegou A bater Aqui Pessoal Ó 1400 Tá Então É É Um Item Legal Vale A pena Ficar De Olho Aqui Ele Já Tá 1200 Pode Ser Que Ele Fica Oscilando Aí Tá Pode Ser Que Ele Suba Tá Vale A Pena E Aí Lanças Pessoal Lucas Moura Vamos Ver Quanto Que Ele Tá Mais Ou Menos Vamos Lá Lucas Moura Deve Tá Aqui Tangenciando Os 20 Ali Vamos Subir Por Aqui Mesmo 20 Não 21 22 Ó 22 Ó 22 Tem Aqui Ó Tá Eu Sei Que Tem Muitos Lanças Desse Cara Aqui Ó 22 Tem Beleza Aí Você Vem Aqui Ó Se Tá 22 Ali Ó Vamos Dar Até 18 Aí Ó Beleza Sai Dando Lança Aqui Ó Ó Mais Um Aqui Você Vai Ver Lança De Três E Pouco Ó 17 Vamos Dar Ó Mais Um Aqui Ó Pessoal Já Passou Batendo Aqui Ó Sobe Pra 13 Opa 12 Já Deram Ali Beleza Dá Aqui Mais Um Doido Vamos Ver Aqui Mais Vai Vamos Dar Lança Aqui Mais Um Aqui Bom Aqui Esse lança Tá Muito Baixo Não Vou Perder Tempo Subindo Não Tá Então Vale Muito A pena Aí Pessoal Agora A gente Vai Aqui Ó Ó Ó Já Vendeu Seis Vão Ver O leite Estourou Né Vendendo Lá Ó Ah Vendeu Aqui Ó Vendeu Desse Time 2800 Vendeu Desse Aqui E Os Outros Aqui Ó Daqui A pouco Começa A Vender Dos Outros Também 3000 Tá Acho Que eu lancei 3000 Lancei Mas ó Já vendemos Aqui ó Praticamente Já vendemos Né Nós Vencemos Por 450 Um deles Aí Vocês Viram Né O restante Também Tudo Muito Barato Então Só Isso Aí Já Deu Para subir Bem As Coins Aqui Já Vencemos Mais Uns Ó Ó Mais Olha Mais Um 400 Ó 1600 Tudo Bem Ah Vou Dar Esse Aqui Ó Ó Vamos ver Ó Lançar Agora 1100 Só Para quebrar O meu Lá Deixa Ele Deixa Ele Tá Vindo Esse Aqui Já Veio Um Mais Barato Aqui 700 Né Tá Vendo Ó Pessoal Ó 400 Nós Vencemos Dá Tudo Bem Que tem Outro De 1600 Né Mas Ele Tá 2800 Se Legal Tem Mais Aqui Ó 2800 Nem Viu O preço Pelo Lançou Outro Acho Foi 2800 Mesmo Né Ó Gigou 800 Vamos Só Recapitular O preço Dele Aqui Para A gente Pôr Para Vender Também Tá Vamos Aqui É Gigou Aqui Ó Beleza Vamos Ver Aqui 1200 1400 1500 Ó Pode Ver Que Neste Momento 1600 É Isso Mesmo 1600 Então 1600 Ele Vai Vender Lembrando Que A gente Comprou Ele Aqui Ó Por 800 Um Deles Tá Mas A gente Consegue Bem Mais Certinho Ó Vamos Lá Aqui Ó Gigou Legal Ó Vamos Lançar Aqui 1600 Ó Praticamente O Double Vai Desconta 5% Ali Praticamente Aqui Eu Não Vou Segurar Não Ó Já Vou Tá vendo Ó 150 Vamos Supor Que A gente Lance Por Mil Aqui Vamos Lançar Por Mil Aqui Beleza Esses Pacheco Todos Aqui Pessoal Nós Vencemos Lance Tá Só 4 Que Nós Ó Já Vendeu Um Aqui Ó Vamos Ver O que Foi Ó Gigou Já Vendeu Aqui Também Já Tá Vendendo Legal Tá Vendo Ó Já Vendeu Ali Tá Se Snipar Você Consegue Comprar Tem Mais Lance Ó Olha Perdi Um Ó Ó Compraram Por 24 Ó Muito Bom Muito Bom Ganhei Vários Por 20 Né Então Já Tá No Lucro Ali Pessoal Já Vou Ó O Outro Ó Um Não Acompanhei Do Aqui Ó Vou Deixar Também Beleza Ó Outro Aqui Vou Dar Esse O Álvaro É Boa Aqui Também Dar Esse Aqui Olha Eu Perdi Esse Oh My God Vamos Sair Aqui Já Vendeu Aqui Ou Não Alguma Coisa Ó 1 2 3 Ó Vendeu Mais Um Né Ou Vendeu Mais Um Lógico Vendeu Mais Um 3 4 5 Né Hum Vendeu Mais Um Ó Pessoal Ó Não Esqueça Desse Daqui Ó Pacheco Vamos Ver Se Nesse Horário Se Tem Pra Sniper Aqui 10 500 Vocês Viram No Vídeo Anterior Que A gente Comprou Por 10 500 Sniper Ó Ó 11 Ó Poxa 11 Também Não É Rui Não Mas Não Vou Pegar Não Sabe Por Que Tem Lanças De 10 500 Aqui Eu Só Dou Até 10 500 Nem 10 750 Então É Aquela Questão Só Aqui Ó Vou Dar Até 10 500 Ó 10 5 Beleza Ó Tá Lá Em cima Também Né Nos 50 Minutos Tem Importância Não A gente Dar Esse Lança Aqui Ó Uma Hora Vamos Dar Esse Lança Aqui Uma Hora Né Duas Ó Vamos Dar Esse Lança Aqui Duas Horas Quatro Horas Também Vamos Lá Eu Acho Que Tá Mais Um Aqui Cinco Horas No Máximo Seis Horinhas Tá Bom Aqui Ó 18 Não Vão Comprar Beleza Show De Bola Mano Então Vocês Já Viram Que Tem Lança Tá Geralmente A Tarde É Melhor Para Vencer Dez Aqui Nós Já Vendemos Mais Um Vamos Ver Que Dois Usos CL Dele Aqui Ó Muito Bom Muito Bom E Aqui Daqui A pouco Vende O meu Lucas Moura Tá Vendo Manos Ó Show De Bola Cadê Ó Tem Mais Um Dele Aqui Tá Três Ó Logo Vende Viu Três Ele Vende Também Não Tem Importância Não Aqui Tiraram Lança Vamos Ver Que Ó Os Caras Mano Sai Daí Mano Ó Lucas Olha Vou Dar Esse Lança Aqui Vou Dar Mais Um Lança Aqui Certinho Olha E Ó Tô Nele Só Ver Os Lanças Aqui Tá Pessoal Muito Bom Tá Praticamente Aqui Ó Você Pegar Por 350 400 Vai Fazer 2.000 Coins Aqui Livre Fácil Tá Fácil Fácil Tá Bom Tem Mais Lanças Aqui Ó Dá Um Lance Mínimo Aí Certinho Mano Tinha Mais Cartas Aqui Pra Mostrar Ele Tá Vendendo Aos Poucos Só Que O Vídeo Já Vai Ficando Muito Extenso Aí Eu Não Curto Tá Então Vê Se Você Já Deu Seu Like Maroto Se Não Clica Like Aí Só Pra Ajudar Tá Bom É Deixa Sua Inscrição Se Esse Tem Meu Respeito Show De Bola Emerson Cruz Tô Sempre Lucrando Tô Fazendo 50K Por Dia Quem Confia No Primeiro Milhão Deixa Like Tomou Cinco Like Já Lá Em Netflix 100 O Trade Do Dinei Deu Muito Certo Show De Bola Esse É Bacana Tá Tem Esse Dinei Que Vamos Ver Se A gente Consegue Trazer Um Vídeo Mais A Tarde Valeu Quem Acompanhou Valeu Quem Não Pulou O Vídeo Vai Conseguir Fazer A A Vencemos Mais Alguns Lanços Vendemos Algumas Coisas Legais Aqui As Coisas Subindo Ali Legal Tá Vendendo Aqui Isso Aqui Vendeu Agora Tá Logicamente Que Vocês Podem Tentar Fazer Venceu Aqui Estão Tirando Aqui Eu Vou Deixar Perdi Aqui Eu Não Acompanhei O Cara Comprou 1100 Ali Então Vou Dar Onça Aqui Mas Não Vou Acompanhar Não Porque Eu Vou Deixar Para Vocês Tá Bom Chega Aí Valeu Um Abraço Hein